Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera Estamos em uma personagem e hoje galera estamos aqui totalmente animado, dá uma olhada aqui, olha onde é que a gente tá velho Estamos debaixo d'água velho, estamos aqui galera, deixa eu fazer um código aqui antes de mais nada, só para mim não morrer afogado Eu vou colocar Infinite Stats porque eu não quero morrer afogado, eu quero estar de boa aqui para mostrar tudo que tem para você Então vamos lá, Infinite Stats, deixa eu colocar aqui, ótimo, beleza? Vamos lá, beleza galera, já estamos aqui E agora galera, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o sistema de bases debaixo d'água galera Isso daqui é o gerador, ele automaticamente é como se fosse o sistema que tirasse a água, no caso, deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu ver aqui, beleza, deixa eu colocar aqui Tectir, opa, Jive em gramas aqui, que se não eu vou ficar sem Vamos lá, Jive em gramas Tem que fazer tudo certinho galera, para vocês entenderem Eu estou lembrando que eu estou no Xbox One, estou no console Xbox One Vamos lá agora, deixa eu pegar aqui e mostrar aqui para vocês Tudo Tectir que foi lançado novo agora galera, está aqui, a plataforma eu acho que já tinha Só não estou enganado, são essas partes aqui de baixo, que foram lançadas nessa última atualização Essa daqui, essa parte aqui A parte de fazer, deixa eu ver aqui, Alô, Store, Tower, Between, Teleporter Esse aqui é o sistema de teleporte, depois a gente vai estar mostrando em um vídeo E aqui também, ó, o vacuum compartment E tem o vacuum compartment moon pole Moon pole, no caso, piscina, sei lá Então no caso, esse compartimento moon pole aqui, é esse daqui, ó galera É o que deixa um buraco para você estar, ó, ó, caindo fora da base, tá? Você caiu aqui fora da base, dá para você estar saindo aqui, ó, fazendo tudo de boa E esse outro aqui, que não tem buraco, galera, eu vou colocar aqui esses compartimentos Só para você entender, tá? Vou colocar esse daqui aqui, esse daqui aqui, esse daqui aqui Vamos lá, vamos colocando aqui Colocar um aqui e um aqui, tá? E vou colocar outro aqui Só que o daqui eu vou colocar com buraco, tá? Que é o de piscina Aí eu vou pegar aqui, ó, ele já está energizado, tá? Eu vou entrar aqui, ó, ele já está energizado Aí o que acontece? Esses outros aqui, é só eu segurar aqui, ó, open right Né, no caso, ele vai abrir as portas, ó, vai deixar tudo aberto, ó Para mim deixar um cômodo só, ó Olha que bacana isso daqui, ó Olha que bacana Quer dizer, automático Opa, desbloquear, não Aqui, isso Olha que bacana Quer dizer, automaticamente eu vou aumentando a base Colocando mais cômodos, como se fosse, né? Mais compartimentos, sendo possível, tá? Dividindo ou não, tá? Por exemplo, aqui eu quero pôr a cama E eu não quero que ninguém veja Um exemplo Eu venho aqui, seguro aqui, ó E coloco o freezer Só que, aí galera, dependendo da situação, ele buga Dependendo da situação, ele buga e não aparece, ó Mas tem outras paredes que aparecem Vamos ver aqui Olha lá Freezer, quer dizer, ele fica tela... É... parede sólida Ó, parede sólida Também dá pra fazer no chão, metralha Dá, lá, pronto, sólido Dá pra fazer em cima, dá também Aí, quer dizer, automaticamente fica um sistema Pra ninguém ver o que tem aqui dentro Se você quiser, tá tampando Ou caso contrário Se você quiser tá mostrando a tua base Você coloca aqui, tá? E também Um sistema que eu achei bem bacana É que dá pra você tá colocando as rampas aqui, ó Fazendo o sistema De rampa aqui, ó Você coloca a rampa aqui Dá pra você tá utilizando Eu coloquei mais um sistema de piscina aqui Pra mim tá descendo, ó Se eu precisar, tá? Ah, metralha Como que funciona aquele sistema ali Aquele gerador Vamos lá embaixo, lá O gerador aqui, ó Eu coloquei mais um aqui embaixo, ó Tá vendo? Esse gerador, ele tem o mesmo sistema Daquela redoma do Tech Tech Replicator lá Deixa eu ver aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Que no caso é isso aqui, ó O Tech Forsed, não sei Que é aquela redoma É o mesmo sistema Você segura E coloca o tempo O máximo que ele quer Eu coloquei aqui É o máximo, ó Eu coloquei o máximo aqui, ó Rádio 10X Que é o máximo que ele suporta Então, quer dizer Ele vai abastecer Um raio de 10 metros aqui Quer dizer É a base completa aqui Quer dizer Até onde ele conseguir Pôr energia Vai tá funcionando E a energia, galera É bom Que ela alimenta Tudo que você tem na base Como assim, metralha? Eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar Colocar essa Centrigan aqui Vou dar um exemplo aqui Eu quero colocar a Centrigan aqui, ó Não quero que ninguém me enche o saco aqui De Centrigan Eu coloco aqui a Centrigan Tá? Ela já tá energizada Opa Só que o problema é Eu conseguir sair daqui agora, né, mano? Pronto, saí Ó, ela já tá energizada, tá? Tá com bala aqui Deixa eu colocar a bala Beleza Pronto Tá energizado Tá com bala E tá funcionando De boa Ah, mas metralha Como assim? Sem gerador? Não é, galera É porque é o seguinte A própria base Ela é inteira Já, né? Ela já tem um sistema De energia Aquele gerador Ela gera energia Pra base toda Então, quer dizer Automaticamente Se você quiser uma proteçãozinha É só colocar aqui, ó Entendeu? Coloca aqui no canto Tá ligado? Coloca aqui Já era, ó Tá energizado, ó Vamos lá Pronto Aí pega Coloca as balinhas aqui, ó Beleza Já tá energizado também Quer dizer Duas Centrigan Um apontado em cada lado da base Quer dizer Se alguém entrar aqui Tá na roça E como assim, metralha? Dá pra pôr mais coisas Tudo que vai energia, galera A própria base Ela consegue alimentar Lembrando que ela precisa Daquela Dos coisas aqui, ó Dos elementos, galera Dá uma olhada aqui pra vocês verem Precisa do elemento Pra tá funcionando Sem elemento Sem chance de funcionar É uma base Que fica cara de tá fazendo É um sistema Que fica bem caro Você precisa dos elementos Mas tá aí E aqui, ó, galera Eu coloquei os bermudis Eu coloquei os bermudis Tudo aqui em volta Aqui, ó Coloquei várias Centrigans ali, ó Quer dizer, galera De boa Vai funcionar De boa E tudo aqui, ó Debaixo d'água A base Debaixo d'água, galera Então, quer dizer Agora sim Vai ficar bacana Isso daí Vai dar pra tá fazendo Base debaixo d'água Vai dar pra tá Curtindo bastante E lembrando, galera Que eu fiz essa base aqui, ó Na série Domador Por quê? Porque a gente vai utilizar Essa base pra tá Domando os bichos aquáticos E deixando lá Quer dizer, pra não ter problema A dor de cabeça e tal Então, quer dizer Olha o tamanho da base Ficou bem bacana Só que o correto É você achar um lugar limpo Sem essas algas marinhas Pra não ficar essas algas No meio da base, tá ligado? Ficar um bagulho meio feio e tal E dá pra trazer Outros tipos de bicho aí pra baixo? Sim, galera Dá pra trazer Qualquer tipo de bicho Que seja marinho Aqui pra baixo Aqui você coloca dentro Dentro não, né? Próximo da base, né? Então fica de boa, ó, galera Uma base bem bacana Um sistema bem da hora Ficou bem da hora agora Essa Tech Tier Espero que A galera Consiga aproveitar O máximo do game Então tamo junto aí Valeu, Metaia Gamer Com mais um vídeo pra vocês Apenas mostrando, né? A base E depois agora Um próximo gameplay Eu vou estar trazendo pra vocês Como sumonar Os bichos Da Da Tech Tier, né? E sumonar todos os itens Também com Com códigos mais Simples, né? Mais pequenos, né? No caso Beleza? Metaia Gamer Com mais um vídeo